Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília, cerimônia alusiva a um milhão de moradias entregues e dois milhões de moradias contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A solenidade começa neste momento no Palácio do Planalto com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O programa Minha Casa Minha Vida pretende reduzir o déficit habitacional brasileiro. A meta do programa é construir, na segunda fase, entre 2011 e 2014, 2 milhões e 400 mil unidades habitacionais, das quais 60% para famílias de baixa renda. Senhoras e senhores, o programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009 pelo governo federal em parceria com estados, municípios, setor privado, cooperativas habitacionais e movimentos sociais. O programa tem por objetivo prover moradias para famílias de baixa renda e estimular o crescimento econômico. A cerimônia de hoje comemora a entrega de um milhão de unidades habitacionais e a contratação de dois milhões de unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida. Dando início à cerimônia, assistiremos à exibição de vídeo institucional. Seja bem-vindo na Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida atingiu a marca de um milhão de moradias entregues. Faz 16 anos que eu pago aluguel e hoje eu não pago mais. Em pouco tempo, por todos os cantos do país, o sonho da casa própria se tornou realidade para milhões de famílias. Eu sempre chegava a sonhar, assim, que um dia eu ia ter meu canto e ia botar do meu jeito. É o meu cantinho. E que cantinho maravilhoso. Essa conquista significa uma grande transformação na qualidade de vida e uma nova perspectiva de futuro para esses brasileiros. Você vive ali tranquilo, você manda, você desmanda. É muito bom. Hoje eu posso dizer que minhas filhas têm algo para elas para o futuro. Criado em 2009 pelo governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida conta com a parceria dos estados, municípios, entidades comunitárias, cooperativas e iniciativa privada. Até o fim de 2014, o programa alcançará a meta de 3 milhões e 400 mil moradias contratadas. Eu olhei para as paredes, eu olhei para o quarto da minha filha, eu olhei para o banheiro e falei, meu Deus do céu, é meu. Eu posso dizer, é minha casa, é a minha vida. Inclusão social e promoção da qualidade de vida são compromissos fundamentais do Minha Casa Minha Vida. Posso deixar meus filhos, né? E sair tranquilo. A estrutura, a segurança, eu durmo e acordo com muita paz. Para isso, o programa prioriza o acesso de famílias que vivem em áreas de risco e aquelas que têm mulheres como chefes de família. Hoje eu posso patrocinar uma vida diga para os meus filhos. É a minha casa, é a minha vida e é a minha família. Também é prioridade do programa o atendimento às pessoas com deficiência. A entrada na casa foi triunfal, assim, foi muito gostoso, muita esperança de um amanhã melhor. Minha primeira vitória conseguida entre esses 59 anos de minha idade, dessa casa. Os empreendimentos podem contar ainda com aquecimento solar, unidades acessíveis e presença de espaços de convivência e lazer. As crianças podem ficar de bicicleta aqui, o pai, pelo menos o pai e a mãe não vão se preocupar. Estímulo e fortalecimento de setores produtivos, criação de empregos por todo o país, qualificação profissional e garantia de renda para muitos brasileiros. É assim que o programa Minha Casa Minha Vida realiza sonhos, faz girar a roda da economia e traz reflexos positivos para o crescimento do Brasil. Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida Meu pedacinho de chão Meu lar sonhado e querido Do meu viver a razão Meu porto firme e seguro Onde eu planto o meu futuro E cresce a minha emoção Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida Mais que uma mudança de casa Uma mudança de vida Música 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 Legenda Adriana Zanotto